É pra tocar no paredão Pizarinha, estilizada Meu parceiro do conhece é divulgação do grato Meu parceiro Marcelo Paredão Ela é foda, é conversa de ira Dias humildes nem saem da minha vida Passando foto, né, dos seus fogãos Depois da bolsa ainda fala que tinham Eu dou minha cara, tá bom, você não vai aguentar Segurar a barra quando eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai, volta Vem me ver, eu chamo ela de bebê Vai, volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Seu parceiro, a dona é da Percursa Seu parceiro, a dona é da Percursa Depois da bolsa ainda fala que tinham Eu dou minha cara, tá bom, você não vai aguentar Segurar a barra quando eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai, volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai, volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Meu parceiro, ação de rogação no trato Meu padre Ricardo, o João O canxé de rogação no trato É pisado e girizado pra tocar no paredão Meu parceiro, a dona é da Percursa Eu te amo muito, a gente sabe Já vou falar de forma de porquê Quem olha pra mim não tem saudade Não dá a cena do Brasil Já é isso que eu sei com sua chance Você não desapega Você tá com a minha filha, não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Você faz com você se dá um molho e te condensado Sabe por quê? Você não me deixa Eu não churo romance com a safadeza Sabe por quê? Eu não te lago Você faz com você se dá um molho e te condensado Sabe por quê? Você não me deixa Eu não te lago Eu não te lago É pisado e girizado pra tocar no paredão Meu parceiro, a dona é da Percursa Eu te amo muito, a gente sabe Já vou falar de forma de porquê Quem olha pra mim não tem saudade Não dá a cena do Brasil Já é isso que eu sei com sua chance Você não desapega Você tá com a minha filha, não me interessa Sabe por quê? Eu não te lago Você faz com você se dá um molho e te condensado Sabe por quê? Eu não me deixa Eu misturo romance com a safadeza Sabe por quê? Eu não te lago Você faz com você se dá um molho e te condensado Sabe por quê? Você não me deixa Eu não me misturo romance com a safadeza Vai me beijar Pede, eu faço E a gente balança no quarto Vai me beijar Pede, eu faço E a gente balança no quarto Vai me beijar Pede, eu faço E a gente balança no quarto Vai me beijar Pede, eu faço E a gente balança no quarto Meu parceiro Branco cantou quando eu juro Maldi andava sem ciclado Adição divulgação Um alô pra galera da Santa Catarina É pisadinho, gira e zora Meu parceiro Branco cantou quando eu juro Nós voltamos pra ela pra mamar Nós é ruim, não faz tanto ver, chega todo emocionado É tarde pra beijar na boca, chega cantando a vontade Dizendo que é o pregado Ah, vou ter suado, tu escreve amor Ah, vou ter suado, tu escreve amor E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas e aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Meu parceiro a divulgação Meu parceiro Marcelo Paredão Nós voltamos pra ela pra mamar Nós é ruim, não faz tanto ver, chega todo emocionado É tarde pra beijar na boca, chega cantando a vontade Dizendo que é o pregado Ah, vou ter suado, tu escreve amor Ah, vou ter suado, tu escreve amor E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas e aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas e aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro É jubilhão e divulgações Uh, ô, caminhando e velho Meu parceiro Ananai Percussão Meu parceiro Biga Jato É pata, cara, varela Meu parceiro Ananai Percussão Meu parceiro Ananai Percussão Beijando a minha irmã, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Com quem se faz, a quem se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá esperando Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi de investir E me trair Que a boca foi sentado aqui E quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes eu errei Foi engraçada Quem sabe bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Com quem se faz, a quem se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá esperando Ela tá livre como um passarinho Vai lá quando eu brinca contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi de investir E me trair Que a boca foi sentado aqui E quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou engraçada Como a culpa é minha Explica agora Como a culpa é minha Meu parceiro é prazinho gravações Sou engraçada Meu parceiro é prazinho gravações Meu parceiro é prazinho gravações Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma esperta de dizer Conheço bem sua timidez Juntos e tal direto com você Eu já imaginei sua reação Segura na minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim E eu ser o gênio do teu pai Quero ser o irmão como cunhado Eu só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa a sua mãe virar minhas obras E eu ser o gênio do teu pai Quero ser o irmão como cunhado Eu só te peço isso O resto eu corro atrás Juntos e tal direto com você Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma esperta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Mas já imaginei sua reação Segura na minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim E eu ser o gênio do teu pai Quero ser o irmão como cunhado Eu só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa a sua mãe virar minhas obras E eu ser o gênio do teu pai Quero ser o irmão como cunhado Eu só te peço isso O resto eu corro atrás Meu parceiro jubilado em posição E tamo junto Divulga Uma lousão pra canada do Morro do Pio E tamo junto Meu parceiro jubilado em posição O contrato se liga com a casa Assim não é fácil E não dá pra canada Vai ter que acordar com o preço O dia de manhã E aceitar café na cama Consagido pela Ganhar passagem Do pézinho na banheira E no ciclo de manhã Tá aqui comigo Divulgão Divulgão Alguém me deixou Eu vou fazer o contrato, se liga na estrada Assina embaixo, se dá a alfada Vai ter que acordar com o beijo no dia de manhã E aceitar café na cama com salzinha ou vela Ganhar massagem no pezinho, na banheira de fumo E depois do jantar, não servindo, é só Tá rodejando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão, beijo ao milhão Então você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão, beijo ao milhão E onde você vai tirar isso Cê tá amarrado aqui comigo Meu parceiro tava sem divulgação O Ienová Alguém Taca no paredão Claudio, gravação e o criado O que que pega? Nasci e me criei logo no cavalo No meu DNA no interior Mas de repente eu fui para na cidade Onde é que conhecia o meu primeiro aúl Queria correr, foi a dona apoiava Aí com relacionamento e jandou Mandou escolher a rua maquejada Sem precisar falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Batendo logo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada, depois dela Meu parceiro é o Ienová Leandro do Lama Jato Chubilhão e divulgação Olha na cima e me criei logo no cavalo No meu DNA no interior Mas de repente eu fui para na cidade Olha que linha que eu reporra Ela não apoiava Aí com relacionamento e jandou Mandou escolher a rua maquejada Sem precisar falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas de repente eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas de repente eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada, depois dela Falouzão pra galera do Murecia Aí tamo junto Ao Viverção Ao Viverção Ao Viverção Oi pra salvinha, hoje em dia eu tô lançando uma vozinha Pra aquelas que sempre a atenção vem na coreografia Tô cheio de maldade Eu vou mandar pra tu Vai descendo e subindo Enfinando o bombom Tô cheio de maldade Eu vou mandar pra tu Vai descendo e subindo E o que? Bum 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 Desce em subindo Desce em subindo E essa aqui eu tô lançando pra quem gosta de gozar Pra que elas que são... As novinhas de hoje eu tô lançando uma rodinha Pra que elas que são profissional, feina tudo e eu não Tô cheio de maldade, eu vou mandar pra tu Vai descendo e subindo, e o que? Bum, 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 bum É sem subir, finando, bum, 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 bum É sem subir, foi bum, 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 bum É sem subir, finando, bum, 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 bum É sem subir, hein? Bum, 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 bum É sem subir, finando, bum, 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 bum É sem subir, finando, bum, 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 bum Estou, ô, papai! Um abraço para o Wellington Gina e Larissa, turma do Satoleite, tamo junto, hein? Meu parceiro, Igor da Mídia Meu parceiro, assunto e divulgação Rapizada e estilizada Com alô para a boca, boca do grau Tamo junto, junto, pai E essa aqui eu tô lançando Pra quem gosta de gozar Pra aquelas que saltarada e gostam de tumultuar Essa aqui eu tô lançando Pra quem gosta de gozar Pra aquelas que saltarada e gostam de tumultuar Prepara que é o comando, vai sentando devagar Aquece que é o comando, vai sentando devagar Prepara que é o comando, vai sentando devagar Aquece que é o comando e vem comigo Olha aqui, Kiko Rabetão Desce devagar Lavando contraíno pra recalcar da vira Kiko Rabetão Desce devagar Lavando contraíno Vem comigo Olha aqui, Kiko Rabetão Desce Lavando contraíno pra recalcar da vira Kiko Rabetão Desce devagar Lavando contraíno Toma no quaredão Meu parceiro, Igor da Mídia Meu parceiro, Matheus da Mídia Meu parceiro, Matheus da Mídia Aquece que é o comando, vai sentando Me prepara que é o comando e vai sentando devagar Vem comigo assim, ó Por quê? Olha aqui, Kiko Rabetão Desce devagar Lavando contraíno pra recalcar da vira Kiko Rabetão Desce devagar Lavando contraíno Por quê? Olha aqui, Kiko Rabetão Desce Lavando contraíno pra recalcar da vira Lavando contraíno Desce devagar Lavando contraíno Vai, jubilão, divulgação Ô, caminhão de verão Meu parceiro, Igor da Mídia Meu parceiro, Matheus da Mídia Tamo junto Uh! Meu parceiro, Cício Teta Claudinho, Inovação, Juca É bizarra e estilizada Meu parceiro, jubilão, divulgação Uh! Uh! Fila cachorra, pirança É, brincão, brincão Pode trazer ela Desce meu filho saltar Toda que lhe contágua Então, não será? Mas você de família Sem que se quer Sensacional é só pregar No, no, no que o chutar Agastada de cabelo É que o suar Agastada de cabelo Chega, bota na tcheca Toco na bankela As pega, bota na tcheca Depois solta As pega, bota na tcheca Depois solta Da botela Que chega, bota na tcheca Depois salta na bandera Meu parceiro, chupira, divulgação no prato Meu parceiro, Matheus Abid DJ comigo, tem que respeitar Com aquelas meninas, cachorra, piram essa vela Então, então, então Pode fazer ela, que lhe pisa, ela tá Põe pelo e bota a culpa, então, sei lá Mas você aí, com a filha, só que me ameta Na favela, só pega a mão E pensa que eu sou, ai A deixador de favela, que eu sou, ai A deixador de favela Mas pega, botana, tchê Toma e na banquela, não pega a banquela Cadê o pessoal, tá na banquela Não pega a banquela, não pega a banquela Não pega a banquela, não pega a banquela E o pessoal, tá na banquela Puxa pegada, então toma despedida Falarinha é fácil, difícil é ser igual eu Bota na pegada Meu parceiro Padinho, tava com as coisas de grato Puxa, 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 é divulgação Meu parceiro David Jean, puxa, divulgação Eu sou do tipo quem não fala pouco e muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de caminhoso vai sentir a prazer Eu vou beijar seu pescoço devagar, garanto que a perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha, deixa eu te amar meu amor, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz me domina, tu tá ligado aqui tu pode ser só ovinha Deixa eu te amar meu amor, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz me domina, tu tá ligado aqui tu pode ser só ovinha Só ovinha, só ovinha Eu sou do tipo quem não fala pouco e muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de caminhoso vai sentir a prazer Eu vou beijar seu pescoço devagar, garanto que a perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha, deixa eu te amar meu amor, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz me domina, tu tá ligado aqui tu pode ser só ovinha Só ovinha, só ovinha Deixa eu te amar meu amor, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz me domina, tu tá ligado aqui tu pode ser só ovinha Só ovinha, só ovinha Eu passei do neném da mídia Eu passei do neném da mídia, eu passei do neném da mídia, tamo junto Nunca cede emrulação do caco Eu passei do jubileiro emrulação É pesado e estilizado com alô, é pai, eu tô se mandando lá, vou achar com Deus do pioe, tamo junto Aconteceu, acabou, pra ter sofrer e se passou a dor Eu confiei, entreguei, meu coração, você machucou Eu tiro ao meu lado, fica aqui, imaginando Mas composta aí, nessa faça de amor E parabéns pra você, que me fez entender, olha aqui que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falto E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falto Meu parceiro, o neném, sou de julgação, tamo junto, hein, vai! Acabou o jogo, acabou, pra ter sofrer e se passou a dor Eu confiei, entreguei, meu coração, você machucou Eu tiro ao meu lado, fica aqui, imaginando Mas composta aí, nessa faça de amor E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falto E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falto E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falto Meu parceiro, buga, buga, junte-me, chudado, meu parceiro, rico da visão É bizarinha estilizada, meu parceiro, quadinho, gravação Meu parceiro, jubilhoso do Rafael Rico de rugaçã rica de rugaçã Meu orgulho caiu quando se viu alto Mas eu fui pra mim E pra piorar, tá soltando Mas não de achar O tipo de assalto Seu certo a noite esquecei Mas o coração não entende Então meu peixe a descar Apagando a saudade do meu desejo Sou beijantes com a roupa Abraçando as afas Solitão é companheira Mesmo que não paga E quando você não volta Eu sou andada às graças Maldito o sentimento Que o caso acaba O beijantes com a roupa Abraçando as afas Se não é companheira Mesmo que não paga E quando você não volta Eu tô largada às graças Maldito o sentimento Que o caso acaba Oh, oh, oh A falta de você Vem me danabilizar Oh, oh, oh Tô tentando apagar Com o som de gasolina Eu passando Eu vou no caí Quando o sorriso alto E pra piorar Tá tocando o modão de arrasar O tipo de assalto Tô tentando se esquecer Mas o coração não entende Tô tentando se esquecer Tá fogando a saudade E o medo eu sei O beijantes com a roupa Abraçando as garrafas Se não é companheira Mesmo que não paga E quando você não volta Eu tô largada às graças Maldito o sentimento Que o caso acaba O beijantes com a roupa Abraçando as garrafas Se não é companheira Mesmo que não paga E quando você não volta Eu tô largada às graças Maldito o sentimento O que o caso acaba Oô, na falta de você Bem-vindo na avenida Oô, sentado Apagar fogo com gasolina Oô, na falta de você Bem-vindo na avenida Oô, tô sentado Apagar fogo com gasolina Meu parceiro jubilhante O coração Meu parceiro ligo da mídia Olha a caudinha O gravação O que o caso dimensional O que o caso acaba O viro da mídia O que o caso acaba O Duque люди Ceb дов放o com gasolina Um pickấc É o hang号 dengue Não se Não se Aạnh As As Outén As Pensar em vestir a minha profissão Tocar no meu gás e virar por qualquer gão Tocar na bota, explorar em minha fé Os rastelinhos perguntam que me tinha sempre velho Mas quando penso em maquejar na ilha, rua, vou Eu desisto de tudo e venho cá depois A minha vida é assim, eu não quero outro Aperta a luva e tudo a piste, eu só não morro o cavalo E manda a voe, e manda a voe É uma porteira, solta o touro, bateiro, tá preparado E manda a voe, o que? E manda a voe, pode ser vinte e fica Louvo, meu cavalo, vai ligado A minha porteira, solta o touro, bateiro, tá preparado E manda a voe, e manda a voe Pode ser vinte e fica Louvo, meu cavalo, vai ligado Meu parceiro, jubilho do coração, tamo junto E manda a voe, pode ser vinte e fica Louvo, meu cavalo, vai ligado, o que? E manda a voe, e manda a voe É uma porteira, solta o touro, bateiro, tá preparado E manda a voe, manda a voe, pode ser vinte e fica Louvo, meu cavalo, vai ligado Louvo, meu cavalo, vai ligado E manda a voe, pode ser vinte e fica Louvo, meu cavalo, vai ligado Meu parceiro, jubilho do coração, tamo junto É pisadinha utilizada pra batalha do seu parredão Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, não vale que eu não largo nada E hoje vai rolar briga, e quando eu chegar em casa Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, papá, e eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, papá, eu vou fazer amor com ela Nossa, o que é esse? O risco e o que é esse? Chegou E o parceiro do campo que estourou, meu filho É pra atacar no parredão Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada Só sei que hoje vai dar briga E quando eu chegar em casa, depois da briga Ela chega bem quietinha, me chama de ventinho Ela vem me abraçar, e eu não largo ela Ela não larga eu, papá, 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 e eu não largo E eu não largo ela, e eu não largo ela No canchete, ruga, sando, café Eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa, eu vou fazer amor com a mulher Salve pra Gabriel Mecânico, sua moto em duas mãos JT Motopeças, meu parceiro Jô de Tota Cabrinha de Fera Flamengo, em nome do meu parceiro JT Produções E ela só quer encontrar um coração partido Que também já tem a sofrer de um coraco Vou oferecer o professor do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela Essa vida ainda mais Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leva e eu, você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo em nada Não tem sentido antes da casa, comida e eu pra lavar Se faltar a cor Se faltar a cor Vamos fazer juramento O dedinho Juntaram o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente zera com o beijo Vamos fazer juramento Juntaram o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente zera com o beijo Ô, negócio bom E querido canal, me diz 100% Tamo junto Meu parceiro Flamengo E ela só quer encontrar O coração partido Que também já tinha sorte O meu coração Vou oferecer o tesouro Meu peito pra ela Juntaram a minha tapa com a panela Nossa vida ainda mais Salve Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leva e eu, você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo nada Não tem sentido Te dar casa, comida e roupa lavado Se faltar a pô Se faltar a pô Meu parceiro Flamengo Vamos fazer juramento O dedinho Juntaram o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente zera Vamos fazer juramento O dedinho Juntaram o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente zera Então fechou Meu parceiro E quando como a vinte é cem por cento Meu parceiro Jubilou divulgação E eu vinte e sete Nós chamamos lá no bar do Flamengo Sítio Santa Rosa Em nome de J.D. Produções Essa situação Tá ficando incontrolável Não segura sua mão Mas você diz que não quer Tá perdido os outros Aí os jovens no céu Nega fogo Tem que ser essa covarde Da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Tem beijo na boca Tem cabra Os dez e um Eu se cria vergonha Dessa vez eu sou Que amor Que amor Que amizade é essa? Tem beijo na boca Tem cabra os dez e um Eu se cria vergonha Dessa vez eu sou Que amor Quero ver se tem coragem E se tem atos Meu parceiro Jubilou divulgação Galera do porro do P8 Tamo junto Olha a casa e o gravação Tá ficando incontrolável Essa situação Tá ficando insuportável Não segura sua mão Mas você diz que não quer Não tem sentido os outros Aí eu sei que isso Você não nega fogo Tem que ser essa covarde Da sua parte Confundir amor Com amizade Que amizade é essa? Tem beijo na boca Tem cabra os dez e um Eu se cria vergonha Dessa vez eu sou Que amor Que amor Que amizade é essa? Tem beijo na boca Tem cabra os dez e um Eu se cria vergonha Dessa vez eu sou Que amor Que amor Quero ver se tem coragem De dizer bem a dor Que amor Quero ver se tem coragem Tava divulgando A sonhadinha Que só quebrou Só quebrou Só quebrou Entre a favela Fica louquinha Então vem ser tanta aqui Essa malabra A sonhadinha Que só quebrou Só quebrou Só quebrou Entre a favela Fica louquinha Então vem ser tanta aqui Será que 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 será Talvez é tanto aqui É chuva e a divulgação Vai divulgando Tá no seu divulgação, estamos juntos A estranhadinha Que só quebra, só quebra, só quebra E pra favela Fica louquinha Que talvez é tanto aqui Tá malando A estranhadinha Que só quebra, só quebra, só quebra E pra favela Fica louquinha Que talvez é tanto aqui Vai malandra Vai malandra Vai malandra Vai malandra A estranhadinha Que só quebra, só quebra, só quebra E pra favela Fica louquinha Que talvez é tanto aqui Essa malandra A estranhadinha Que só quebra, só quebra, só quebra E pra favela Fica louquinha E talvez é tanto aqui E talvez é tanto aqui Meu parceiro Pode pensar no dia Pode pensar no dia de ver E eu só cansa pra você Não esquecer Seu olhar Não deixe de ver o paraíso E a verdade é você Que só quebra, só quebra Que só quebra, só quebra, só quebra Pela, só quebra, só quebra, só quebra, só quebra Chama 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 Alves é show O paredão O paredão ligado E a galera tá perdendo Hoje tem E hoje tem E só ele que não vem E hoje tem E hoje tem E só ele que não vem Ah, desculpa É a mesma de sempre Diz que dá pra cima Vez, é certeza Ele vim com a gente Mas eu tô ligando A mulher dele deixa um recado E o que? Não vai não Ele não vai não Não vai não Ele não vai não Botei o áudio dela Pra tocar no paredão Ele não vai não Não vai não Ele não vai não Botei o áudio dela Pra tocar no paredão Alves é show O paredão ligado E a galera tá perdendo Hoje tem E hoje tem E só ele que não vem E hoje tem E hoje tem E só ele que não vem A desculpa É a mesma de sempre Diz que dá pra cima Vez, é certeza Ele vim com a gente Mas eu tô ligando A mulher dele deixa um recado E o que? Não vai não Ele não vai não Não vai não Ele não vai não Botei o áudio dela Pra tocar no paredão Ele não vai não Ele não vai não Ele não vai não Botei o áudio dela Pra tocar no paredão Se para, vou no pião Mais só sacandagem E a Andressa lança a onda Que mata todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia, vai Só de sacanagem Na fuleiragemzinha, vai Só de sacanagem Na fuleiragemzinha, vai Só de sacanagem Na fuleiragemzinha, vai Só de sacanagem De o que? Se eu mandar pra mata, vai Se eu pedir pra cima, vai Vunda pra baixo Vunda pra cima, vai Vunda pra cima, vai Vunda pra baixo Vunda pra cima, vai Vunda pra cima, vai E a tensão lança nova E vai pra todas as novinhas As quebrava de verdade Vem da coreografia Vai só sacanagem Mulher a rizinha Vai só sacanagem Mulher a rizinha Vai só sacanagem Mulher a rizinha Vai só sacanagem Se eu pedir turma pra baixo Se eu mandar turma pra cima Vai bunda pra baixo Se eu mandar pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima vai Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra cima Bunda pra cima vai Bunda pra baixo Bunda pra cima vai Bunda pra cima Disability D поэтому Meu morro do peão, dançando Meu parceiro se estuda, segue o meleque Meu parceiro jogador Dançando aqui, vai pra meu parceiro voar Meu parceiro Alex, divulgação E que jubilou divulgação do Krat, tamo junto Chegou para tudo, quem é essa mulher? Com esse roxo lindo, usando esse boné Já fui interrompendo o Jai E mandando eu sair, que esse voe é dela Vira aí, que é ela quem vai derrubar Não tô acreditando, vou me apaixonar Já não baixava ser morena, já tinha que ser vaqueira Assim eu chando Chegando a vaquejada, derrubando o boi no chão Tô louco pra dizer, derruba eu Já não baixava ser morena, já tinha que ser vaqueira Assim eu chando Chegando a vaquejada, derrubando o boi no chão Tô louco pra dizer, derruba eu no teu colchão Um alô pra galera do Morro do Pioi Que esse voe é dela, pera aí Que esse voe é dela, pera aí Ela é quem vai derrubar Não tô acreditando, vou me apaixonar Já não baixava ser morena, já tinha que ser vaqueira Assim eu chando Chegando a vaquejada, derrubando o boi no chão Tô louco pra dizer, derruba eu Já não baixava ser morena, já tinha que ser vaqueira Assim eu chando Tá chegando a vaquejada, derrubando o boi no chão Tô louco pra dizer, derruba eu no teu colchão Meu parceiro jubila divulgação Meu parceiro Alex divulgação Traga o caminho desenrolar Índia do canal vim de 100% Mano mais um aí filho amado O que? Meu acaso amor, nós não é questão de Tenho medo de me iludir Eu já tinha alguns amores, mas eu te amo E foi esse que me deixou com o coração Tá aleijado, morre inteiro de se machucar Coração, tá aleijado Vai se entregar de novo, tem que me soltar E você vai me amar com força Da nossa saudade vai ser louca Se não for parceiro assim me esquece Se quiser mesmo pra você promete E você vai me amar com força Da nossa saudade vai ser louca Se não for parceiro assim me esquece Se quiser mesmo pra você promete É questão de Tenho medo de me iludir Eu já tinha alguns amores, mas eu tive amor E foi esse que me deixou com o coração Tá aleijado, tá aleijado More de medo de se machucar Coração, tá aleijado É se entregar de novo, tem que me escutar E você vai me amar com força Da nossa saudade vai ser louca Se não for parceiro assim me esquece Se quiser mesmo pra você promete E o parceiro da Irlanda do Lava Jato Eu passei numa série da Irlanda do Lava Jato Estranho ou não? Aqui é a Irlanda do Lava Jato Meu parceiro da Irlanda do Lava Jato Meu parceiro do Lava Jato A novinha carada Também é malvada e ela faz o taca-taca com o seu bumbum granada A novinha carada Também é malvada e ela faz Vem comigo Foi taca-taca-taca-taca-taca Com o bumbum Foi taca-taca Taca com o bumbum granada Taca-taca-taca-taca Com o bumbum granada Taca-taca Vem comigo assim ó Eu não tô entendendo nada Tô entendendo nada A novinha carada Tá jogando vinho A vaga no trão Eu não tô entendendo nada Tô entendendo nada A novinha carada Taca-taca-taca-taca-taca Com o bumbum Foi taca-taca Taca com o bumbum granada Taca-taca-taca-taca Com o bumbum granada Taca-taca-taca Com bombô, granada, tacataca Estourou, papai, papai Meu parceiro é da 160 Lembrando que dia 27 de julho Nós chamaram o balde do Flamengo Ciclista da Rosa Em nome de J.D. Prodoçó A 9 é tarada Também é uma vada e ela faz Vem comigo Foi tacataca, tacataca Com bombô, foi tacataca E taca com bombô, granada E taca, 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 taca Com bombô, granada, taca, taca Assim ó Eu não tô entendendo nada Tô entendendo nada A 9 é tarada Tá jogando de uma vada Eu não tô entendendo nada Tô entendendo nada A 9 é tarada Taca, 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 taca Com bombô, e taca, taca E taca com bombô, granada E taca, 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 taca Com bombô, granada, taca, taca Meu parceiro jubilou divulgação Taca, taca, taca com o bumbum Taca, 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 taca Com o bumbum granada, taca, taca Estourou! É pisadinha estilizada Leiton da cinquentinha Cabinha diferente Meu parceiro jubilou divulgação Meu parceiro jubilou divulgação Do prato Ligo da mídia, tamo junto Essa daqui vai ser a nossa outra, vem! Olha, você é princesa É praça, tá beleza e eu não sei porquê Termina a tensão Então escuta o que eu vou te dizer Vem comigo, vem comigo, vai! Olha seu bumbum no mar Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minha voz é grossa Eu não sou doutor, nem sou pouca engenheiro Eu tenho engenheiro Você tá comigo, meu garvalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse o vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Meu parceiro Kiko Tecna Tô naida, percurso, tamo junto, tamo junto, tamo junto Pensado nem meu pé A gente não tem nada a ver Olha, você é princesa É praça, tá beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minha voz é grossa Eu não sou doutor, nem sou pouca engenheiro Eu tenho dinheiro Você tá comigo, meu garvalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse o vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Tamo junto, seu doido A saideira, hein Meu parceiro, professor Ivan, tamo junto Aqui a última, a saideira, hein Valeu, gente, chao